Oi amores, hoje eu venho ensinar vocês como fazer essa maquiagem de sereia e a gente já começa com a água micelada e da derme vem espalhando só no olho que eu vou primeiro fazer o olho então vem limpando só esse local, vem com o corretivo Natura Aquarela vem com o mesmo pincelzinho do corretivo já aplicando na pálpebra e vem com esse pincel polindo todo esse corretivo para tirar todo o excesso do corretivo para não ficar acumulando nas linhas vem com essa esponjinha da Maquilam para tirar mais ainda o excesso agora eu vou usar essa paleta e vem com o roxo mais clarinho e vem marcando todo o côncavo vem seguindo toda a marcação do côncavo com a mão bem levinha esfumando o movimento de vai e vem e sombra colorida é uma coisa né gente, a gente tem que vir toda hora com a sombra para ela realmente dar aquela pigmentação boa e entregar realmente a cor que a gente quer né então é uma construção de paciência e é isso volto com a mesma paletinha com o roxo um pouco mais escuro agora para a gente dar mais uma profundidade aí eu pego um pincelzinho menor e vou aplicando abaixo da sombra que a gente aplicou agora eu vou vir com o rosa da paleta para a gente esfumar todo esse roxo que a gente fez e quando é um olho mais colorido eu gosto de começar a sombra de baixo para cima eu pego as mais escuras que eu coloco embaixo e vou subindo, esfumando e deixando um degradê mais bonito vem com o primeiro roxo que a gente utilizou e volto com ele porque eu achei que o rosa já invadiu um pouco demais e volto esfumando para devolver a construção que a gente fez lá no início com esse mesmo roxo agora a gente vem depositando em toda a pálpebra móvel para a gente dar uma base porque a gente vai colocar um olho glitterinado venho dando apenas batidinhas com roxo até cobrir toda essa pálpebra móvel vem com um algodãozinho com água micelar para a gente tirar toda essa sombra que caiu debaixo do olho para não manchar a base que a gente vai colocar depois agora é a parte que a gente mais ama né, o glitter então a gente vem com essa colinha da Ana Paula Marçal eu venho com o dedo mesmo depositando devagarinho para a gente vir com glitter esse glitter meio furta cor, meio azul, meio rosa, meio sei lá que cor e vem com o pincel de esfumar depositando porque ele já fica um glitter mais esfumado não fica um glitter muito marcado vem agora com água micelar para a gente tirar todo esse glitter e agora sim para a gente dar início à pele vem limpando tudo à pele vem com o tônico da Nive que eu disse que eu gosto muito porque ele serve para todos os tipos de pele e vem aplicando mais onde tem mais poros e aí ok ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois de acontecer tudo isso Agora a gente vem com esse Magic Fix Da Ruby Rose Eu gosto de usar ele muito como prime Que ele deixa aquela base grudentinha Que gruda horrores a base Então a gente vem aplicando ali praticamente todo o rosto E ele também já hidrata Agora eu venho com essa bruma Da Ana Paula Marçal Que ela também já hidrata E vem espirrando ali em todo o rosto E vem embanando com o leque Pra deixar tudo bem sequinho Vem com o Prime da Ruby Rose Só ali no bigode chinês Porque ela tem umas linhas ali Que marca geralmente a base Então eu venho concentrando ela mais ali Vem com a minha base queridinha Da Pause para Feminices Esse é a número 4 que eu uso nela Com o Julidu e a Ana Paula Marçal Pingo 3 gotinhas ali Misturo e venho aplicando a base Primeiro eu sempre gosto de depositar a base E vim com um pincelzinho Esse pincelzinho da Macrian É como se fosse uma língua de gato Um pouquinho mais gordinho Então eu venho dando batidinhas E leve e arrastadinho também Desça a base Pro pescoço e pro colo Porque a gente vai colar algumas coisinhas ali A gente vai fazer algumas coisinhas ali A gente vai ver mais pra frente Vem com a minha esponjinha da Sabrina Sato E venho assentando a base Dando batidinhas Pra base assentar E ficar tudo uniforme Tirar qualquer risco de pincel Vem com esse corretivo da Natura Aquarela Que não é novidade Vem aplicando o corretivo Fazendo aquele famoso triângulo Abaixo dos olhos E venho ali também No queixo ali Pra dar uma iluminadinha Volto com a esponjinha Da Macrian pequenininha Pra esfumar todo esse corretivo Agora venho selando Toda essa base Que a gente colocou Com esse pó E eu misturo um pouco Do rosado E um pouco do mais amarelado Pra equilibrar Aí eu venho depositando Bastante Abaixo dos olhos Venho depositando No bigode chinês Pra deixar tudo bem Selado Essa maquiagem E essa esponjinha Que eu aplico o pó Ela também é da Macrylan Ela é como se fosse Um queijinho, sabe? Ela é bem boa Pra selar a pele E aonde a gente vai fazer A escama de peixe A gente usa menos pó Agora venho com esse pó Da Ruby Rose Pra tirar todo o excesso De pó que a gente colocou Agora eu venho Varrendo e polindo Todo esse pó Que a gente colocou Pra não deixar Nenhum excesso de pó Porque eu já disse Que o pó solto Tem uma tendência maior De estourar nas fotos Então Tem que ter esse cuidado Agora venho Agora venho com esse azul Um pouco mais clarinho Porque agora a gente vai Começar a fazer A escama do peixe E essa parte É bem importante Não arrastar o pincel Só pegar a sombra Toda hora E dando batidinhas Porque se você arrastar Vai perder todo esse efeito Que fica depois De escama de peixe E vem fazendo Como se fosse Um contorno Vem fazendo A linha do contorno Vem com esse roxo Agora Abaixo do azul Dando sempre batidinhas E eu tô com o mesmo pincel Agora vem com esse rosa E agora eu mudo Para um pincel maior Desfumar Para não ficar Deixar marcado Para deixar essa borda Um pouco mais Desfumada Mais bonita Então a gente vem Dando batidinha Bem de levinho Com a mão Bem de leve Agora eu venho Com esse outro glitter Meio furta cor Só que ele é mais Puxado por rosinha Porque se não tiver glitter Não fui eu que fiz Tem que ter um glitter Tem que ter um brilho Pelo amor de Deus Implicando com o pincel Desfumar também Para deixar ele mais esfumado E nas bordinhas Do rosa Para dar um acabamento Nesse escama de peixe Agora é a hora De a gente tirar Para a gente ver o resultado Eu estava muito nervosa De cagar E arrastar O negócio Mas acabou que deu certo Agora é o resultado Ficou lindo Aí para dar um detalhe a mais Eu quis desenhar Um pouco no colo Por isso que eu passei a base Para realmente pigmentar Mais a sombra E o mesmo degradê Que eu fiz Na tese Na lateral do rosa Eu vou fazer aí E eu venho com as mesmas cores Vem com azul Aplico roxo O rosa E também dou acabamento Com glitter E agora eu faço A mesma coisa Desse lado E o resultado Da escama Ficou assim Eu achei que deu um efeito Muito lindo Eu amei Agora eu vou fazer A parte inferior Dos olhos Eu pego um azul Mais metálico Para combinar Com as cores Que a gente colocou Na escama E venho só Esfumando ali A base Dos cílios inferiores Venho com esse cílio Um pouco cheguei Mas A gente gosta Vem com a colinha Da duo Não mostrei Mas eu estou usando A colinha da duo Azul Normal E aplico Os dois cílios Vem com a pastinha Da Nath Capello De sobrancelha E venho preenchendo Ela E arrumando Qualquer falha Que tenha Vem com essa Máscara de estilo Da Avon Aplicando Nos cílios inferiores E eu optei Por colocar Um gloss Ao invés de batom Eu limpei A boca dela Com a camisela E vim colocando E eu achei Que deu um efeito Bem bom Venho com essas Pérola agora Que eu comprei E ela não vem cola Só vem a pérola Então eu vou colar As pérola Com a cola bastão Vem arrastando Um pouquinho A pérola na cola E já aplico no rosto E fica tudo direitinho Tudo coladinho Por último Venho com esse Stick de adesivo De pedraria Só que acabou Que não mostrou Essa parte colando Gente é isso Esse é o resultado Da maquiagem Fica aí com algumas cenas Mostrando a maquiagem Já curte o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam E me segue no Instagram Pra vocês acompanharem tudo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti